Bem, bom dia a todos, é um prazer estar participando aqui do evento com vocês, eu espero que no próximo ano esteja presencialmente, mas aproveitando a tecnologia que permite com que a gente esteja perto, mesmo estando longe, é um prazer estar aqui para discutir algumas questões relacionadas ao setor espacial. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, só um minuto. Bem, eu espero que vocês estejam vendo, né, e o tema do trabalho é uma discussão acerca dos motivos pelos quais o Brasil precisa de uma lei geral do espaço. Bem, a introdução, a gente pode perceber que o Brasil, ele é um dos pioneiros nas atividades espaciais, né. O Brasil começou suas pesquisas desde os anos 1960, principalmente atividades militares, né, com os veículos de sondagem, e a agência espacial, que é quem vai dar a liderança civil do programa, ela vai ser criada somente em 1994, seguindo aí uma tendência mundial de várias agências espaciais e civis sendo criadas nesse período. E mais recentemente nós temos, né, a emergência do New Space, que gera todo um impacto para os programas espaciais de diversos países, na verdade todos os países, porque você tem agora uma nova dinâmica muito mais privada e muda um pouco a atuação do Estado, né. Então, de um órgão que definia todos os requisitos e era responsável por todos os projetos, ele passa a ser também um demandante. Ele indica quais são os produtos, serviços e necessidades, e as empresas privadas vão tentar suprir essa demanda. E a grande pergunta que se faz hoje é como você atrair as empresas, como você criar um ambiente, um ecossistema espacial que seja sustentável, né. Falando um pouquinho mais sobre o setor espacial brasileiro, só para a gente entender o contexto, como eu já falei, o início das atividades é marcado lá nos anos 60, principalmente pelas atividades militares da Força Aérea Brasileira, com os nossos veículos de sondagem, nós temos toda a família sonda desenvolvida nesse período, né. E nos anos 70 também se tem origem aí uma série de instituições que em conjunto vão formar a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, que foi uma iniciativa no sentido de tentar organizar todas as atividades realizadas pelos diversos órgãos de forma espalhada. E esses objetivos se concretizaram na chamada Missão Espacial Completa Brasileira, cujo objetivo era lançar um satélite nacional, utilizando um veículo de lançador nacional de um centro de lançamento nacional, né. Então, o programa, ele tinha três vertentes. O lado dos veículos lançadores, ele evolui daquela família de veículos de sondagem, né, a família sonda, para o VLS, que seria o nosso veículo lançador de satélites, que sofreu um reverso considerável no acidente, onde nós perdemos aí 21 cientistas, e que depois foi remodelado para o projeto do VLM, que é o veículo lançador de microsatélites, que é um projeto que continua em andamento, ainda não foi finalizado, e o Brasil ainda não tem um veículo lançador para chamar de seu, né. Nós já tínhamos, né, um centro de lançamento localizado na cidade de Pernamerim, próximo da cidade de Natal, centro de lançamento Barreiro do Inferno, mas também em 1983, um pouco antes, na verdade, se decidiu pela construção de um novo centro de lançamento, o centro de lançamento de Alcântara, que é um dos centros mais bem localizados do mundo, bem próximo da linha do Equador, e que é de onde se localizam as principais atividades espaciais do Brasil hoje. O lado do desenvolvimento de satélites, ele foi muito mais eficiente, por assim dizer, né, e o INPE, que é o líder das atividades de pesquisa e desenvolvimento na área de satélites, conseguiu desenvolver o satélite de colete dados SCD1, SCD2, e com a parceria com a China, nós tivemos o desenvolvimento da série Cibers, Cibers 1, Cibers 2, 2B, 3, 4 e 4A, e recentemente também nós tivemos aí o lançamento do satélite Amazônia, fora satélites de pequeno porte, que foram lançados, né. Então, nós tivemos essas três vertentes, algumas se desenvolveram mais rápido do que as outras, mas o que nós temos que ter em mente é que essa missão espacial completa brasileira, ela nunca foi completada de verdade, ainda falta aí a vertente do veículo lançador para ser completada no Brasil. Então, o Brasil hoje, ele tem uma indústria espacial focada em alguns produtos, algumas atividades, mas que ainda não se firmou no cenário internacional como fornecedor e como participante da cadeia global de valor e dentro desse novo cenário que vem se firmando, né, principalmente aí com a emergência da participação do setor privado, essa mudança da dinâmica entre público e privado dentro do New Space, o Brasil, ele tem algumas iniciativas que chamam a atenção e que são uma oportunidade de consolidação do Brasil como um player importante no cenário espacial. E essas iniciativas, elas começam em 2019 com a assinatura e ratificação do acordo de salvaguardas tecnológico entre Estados Unidos e Brasil. Ele foi assinado no início de 2019, foi ratificado pelo nosso congresso no final de 2019 e a partir dele foi possível iniciar os chamamentos públicos para a utilização de áreas dentro do Centro Espacial de Alcântara, a utilização de áreas por parte de empresas privadas. O primeiro chamamento, ele foi publicado em maio de 2020 e ele tinha como objeto quatro áreas, né, dentro do Centro Espacial. Algumas áreas específicas delimitadas, né, o lançador universal e algumas outras regiões ali onde seria possível a empresa construir o seu, a sua infraestrutura necessária e também a área do aeroporto, né. Em abril de 2021 foi anunciado o resultado desse primeiro chamamento, quatro empresas foram selecionadas, uma para cada área. Nós tivemos então a Hyperion para a área da plataforma do veículo lançador de satélites, a Orion para operar no lançador universal, a C6 Launch para a área do perfilador e a Virgin para atuar na área do aeroporto de Alcântara. Embora esse resultado, ele tenha sido anunciado em abril de 2021, nós ainda não obtivemos o... informações sobre a assinatura dos contratos. Os contratos, eles têm que ser assinados entre as empresas e a Força Aérea Brasileira, que é oficialmente a proprietária do Centro Espacial de Alcântara, né. Mas isso não impediu que um novo edital de chamamento público fosse publicado agora para a ocupação da área da antiga ACS. A ACS, a Alcântara Cyclone Space, era uma empresa binacional, uma joint venture Brasil-Ucrânia, com o objetivo de realizar lançamentos a partir também do Centro Espacial de Alcântara. A Cyclone, ela foi extinta em 2018, né, teve fim a parceria Brasil-Ucrânia, e nós temos ali uma área que foi praticamente abandonada, e a empresa que vencer pode se utilizar dessa infraestrutura, parte da infraestrutura que já tem construído até lá, né. Ainda não foram divulgados os vencedores desse novo edital de chamamento, mas são duas iniciativas que o governo brasileiro adotou no sentido de atrair empresas que tenham interesse em explorar comercialmente um ativo de de infraestrutura, e que pode projetar também o Brasil como um player importante no cenário internacional. Agora, essas iniciativas, elas precisam também do desenvolvimento de uma lei geral. E essa lei geral, ela é importante não apenas para o Brasil, mas há um movimento de diversos países no sentido de regulamentação das atividades espaciais, né. Em termos gerais, nós temos percebido um aumento no número de países que têm investido no setor espacial, não apenas países que têm construído e desenvolvido competências na área, mas países que têm adquirido produtos e serviços espaciais por entenderem que é um bem estratégico em termos de soberania, em termos de indústria, em termos de inovação, né. E desse ponto de vista, uma lei geral sobre as atividades espaciais, muito mais do que regulamentar, ela também fornece segurança jurídica para as atividades espaciais comerciais, né, que antes eram baseadas apenas nos tratados internacionais dos países signatários, que colocava, que não previa, naquele momento, atividades comerciais, exploratórias, privadas com relação às atividades espaciais. O Brasil é um desses casos, né, o Brasil é signatário dos acordos internacionais, só que os seus principais documentos norteadores da área espacial são simplesmente a política nacional de desenvolvimento das atividades espaciais e o Programa Nacional de Atividades Espaciais, onde ele traz principalmente as diretrizes, os norteadores do desenvolvimento que o Estado deve buscar no setor espacial e os programas e projetos principais que a Agência Espacial Brasileira deve buscar desenvolver aí em um período de dez anos, né. Não existe hoje no Brasil um dispositivo legal, um regulamento que discipline as atividades comerciais espaciais, né, o que pode gerar toda uma insegurança jurídica por parte das empresas privadas e, consequentemente, a desistência ou o desestímulo aos investimentos a serem realizados no Brasil. E, diferentemente dos outros setores, o setor espacial ainda não teve essa sua lei geral promulgada, né. Quando você olha para os setores como telecomunicações, como os portos, como a própria aviação civil no Brasil, todos eles contram com regulamentos específicos, como, por exemplo, a lei geral dos portos, a lei geral de telecomunicações, que regulamenta essa participação privada. A área espacial no Brasil, infelizmente, ainda não tem nada do tipo, né. E essa lei geral, ela se mostra extremamente importante, porque você tem novos mercados, novos produtos, novos serviços surgindo e é necessário um dispositivo que regulamente a atuação do setor privado nessa área. Então, por exemplo, né, a própria área de seguros. Tem todo um regramento específico que precisa ser definido para que as empresas possam atuar, para que você consiga garantir, inclusive, a segurança das atividades de lançamento, por exemplo, que vão ser exercidas a partir do Centro Espacial de Alcântara. Mas nós temos hoje dois segmentos que estão bastante na mídia, né, o de turismo espacial e de mineração espacial, que também precisam de regramentos e regras muito claras de atuação. Hoje nós temos o tratado espacial, o tratado do espaço exterior, que coloca que o espaço é um bem de todos e deve ser usado para fins pacíficos. Então, hoje nós temos um buraco de legislação sobre como que vai ser a apropriação dos benefícios gerados pela exploração espacial, através, por exemplo, da mineração espacial, né. Então, a promulgação de uma lei geral, ela tem que estar, ao mesmo tempo, pareada com os regramentos internacionais, mas também legislando dentro dessa falta de regramento existente, né. Então, por que que o Brasil precisa de uma lei geral? Porque a lei geral, ela vai se tornar um ativo econômico para os países, principalmente para aqueles primeiros países que promulgarem as suas leis. Por quê? Porque esses países vão conseguir dar segurança jurídica para as empresas interessadas em investir no setor espacial. Quando você quer criar, quando você quer consolidar um novo segmento econômico, como é o caso da área espacial e, principalmente, um setor que já nasce, na verdade, não um setor que já nasce, mas um setor que busca se consolidar com o viés de exploração comercial, com o aumento da participação do setor privado, é muito importante que se crie um ambiente regulatório que seja amigável para o setor privado e com regras muito claras para a atuação destas empresas, de forma que você não desestimule o investimento. Então, mais do que iniciativas, mais do que simplesmente montar formas de estimular a indústria, o necessário, no momento, é a criação e a promulgação de uma lei geral de atividades espaciais, um ambiente regulatório mais amigável, definido e com regras claras para a atuação das empresas, de forma que isso se torne um atrativo no momento de decisão dessas empresas de onde alocar os seus recursos, de onde realizar as suas operações espaciais. Era isso, muito obrigado pela atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado aqui dos tópicos que nós colocamos para a discussão. Muito obrigado, pessoal.